Vídeo novo aqui no canal, Surferreport 5W Aloha, sempre respeitando os locais e as locais. Galera, vamos parar com essa bobeira de ficar alimentando as gaivotas com biscoito globo, batata frita. Isso não existe, cara. Esses animais são pescadores, eles precisam de peixe. A dieta deles não consiste de caloria, de hipercalórico, de biscoito, de amido, de nada disso. Eles precisam comer peixe, senão eles morrem de inanição. Fica a dica aí, galera. Bora falar de surf, bora para o vídeo. Então, galera, hoje o mar amanheceu com ondas em torno de 3 a 4 pés no máximo. Isso equivale a meio metrinho na série, demorando um pouco. Mas hoje de manhã estava um dia muito bonito, o mar é cheio. O vento estava mais calmo, hoje estava mais fraco. Ontem ventou demais e a água estava muito gelada ontem em Jeribá. Hoje a água na Praia do Forte estava com uma temperatura ótima. Eu acho que hoje o parquinho de diversão estava ligado, gente. Eu acho que comparando o surf de hoje com o de ontem, eu acho assim, na minha cabeça, eu acho que o mar hoje ganhou um pouco de volume aqui na Praia do Forte. Mas elas estavam maiores, com uma formação boa. Enfim, eu acho que valeu a pena cair aqui na Praia do Forte hoje. Eu acho que hoje estava legal. Tinham várias valinhas funcionando. Tinha, inclusive, uma valinha muito boa aí em frente ali da sorveteria, né? Da rua 13 de novembro, da rua do Colégio Estadual, né? Aquela rua que sobe de paralelepípedo. Eu acho que o mar hoje estava valendo a pena. Tinha uns barquinhos ali pescando Lula na saída do canal, na Boca da Barra. Enfim, dia bonito de sol, ruandas abrindo. Parquinho de diversão, né? Maquininha ligada, olha essa direitinha. Não estava ruim não, gente. Para longboard estava bem legal. Você escolhendo a boa, vem embora. Dando sorte. Não estava fechando. A maioria das ruandas estavam abrindo. De manhã a maré estava cheia. Cara, eu acho que rolou legal. Hoje o surf valeu a pena. Valeu a pena, galera. É isso. Não tem muito mais o que falar. Vamos ver o surf de amanhã. Não esquece de dar o like se você chegou aqui e está gostando do vídeo do meu trabalho. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ser avisado dos novos vídeos. E a gente costuma aí colocar vários vídeos por dia. Tá bom? E aí com o sininho das notificações acionado, você não perde nenhum. Tá bom? Então é isso, galera. Sextou, né? Bom final de semana a todos. Um forte abraço. Aloha! E aí Música Música